O senhor é bem terrativo de inventar história, vou te falar, viu? Não, nem história não é verdade! Hum, hum, tá bom. É o nome dele de José, mas ele gosta de se chamar de Zé, não tem? Onde é a saída aqui? Ah, então vai lá, rapaz, tu tá liberado. Tá por aqui? E olha essa porta aberta. Eu mostrei assim! Mostradinho! Vou logo fazer sua passagem. Vai lá, seu pastor. Qualquer coisa, receber qualquer nota marcada, suja. Encontra um oficial e entrega pra ele. Tá bom, meu filho. Se vocês precisarem de um matizado, um casamento, é só procurar o padre aqui, viu, meu filho? Pode deixar, vai lá. Tá bom, filho. Fica com Deus e a palma do padre, meu. Grito é perto, já escapei, desgraçado. Eu vou gritar que tava me dando droga, filho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai.